Olá a todos, bem-vindos ao canal, hoje vamos fazer aqui um salame sem açúcar, vamos lá então começar, portanto o salame, a receita tradicional leva açúcar, nós não vamos colocar açúcar, porque o chocolate que vamos pôr é um chocolate em pó, mas é aquele chocolateado que se coloca no leite, pronto, é este assim fininho, está bem, porque há um chocolateado que é granulado e esse não fica, não corre tão bem, pronto, então vamos fazer com o açucolatado em pó, é com este que vamos fazer o salame, colocando este tipo de chocolate, portanto, que é o chocolate que se usa para os miúdos, para os preços de almoço, para os lanches, não é só para os miúdos, os adultos também, pelo menos cá em casa, nós também gostamos de colocar de vez em quando assim uma colherzinha de chocolate no leite, pronto, vamos então começar aqui, a explicar aqui como é que fazemos isto, pronto, primeiro que nada, vamos pôr, vamos pôr aqui dentro o chocolate em pó, está bem, são 150 gramas de chocolate em pó, pronto, vamos abrir assim um buraquinho, agora vamos adicionar um ovo, está bem, já está batido, porque eu bati aqui dentro, assim é mais fácil, portanto, vamos adicionar um ovo, vamos mexer bem, pronto, e agora vamos adicionar 100 gramas de manteiga derretida, está bem, só, só tenho aqui 100 gramas de manteiga derretida, vou adicionar assim um pouco e pouco, mais um bocadinho, pronto, vou aqui misturar bem a manteiga, entretanto, já tenho aqui um pacote de bolacha maria desfeito, assim um bocadinho, está bem, portanto, aqui já está aqui assim o nosso preparado, fica assim, vão ver, pronto, e agora vamos envolver assim pouco e pouco, que é para não fazer chafurdo, vamos envolver aqui a bolacha maria, está bem, portanto, vamos pôr assim, ups, já pôs um bocadinho, pronto, pronto, agora é só ir envolvendo a pouco e pouco, está bem, já vos mostro aqui o próximo passo, então, já está aqui tudo misturado, está bem, ver se dá para ver, bem assim, já aqui está tudo misturado, agora, vamos colocar aqui uma folha de prata, pois isto é igual ao outro tradicional, pronto, o que é que vocês podem fazer? É, às vezes, têm esses restos de chocolate em pó, esses achocolatados de pequeno almuço, que às vezes depois os miúdos chegam, pronto, já não querem, já não lhes apetece leite com chocolate e depois nós lá ficamos aí com as coisas e depois, às vezes, a passar o prato, isto é uma outra forma que vocês têm de aproveitar no caso de acontecer isso, pronto, ou no caso de vocês terem para aí em casa muita bolacha Maria, que já ninguém que não apetece ou que não comem, pronto, isto é outra forma também de usar a bolacha, pronto, só rapar aqui a colher, pronto, e depois espalham, não é? Já vocês, é igual à outra receita, à receita tradicional, digamos assim, pronto, e depois é só tentar fazer aqui uma espécie de um chouriço enroladinho, para depois levar ao frio, pronto, está aqui em cima da prata, pronto, e depois é igual, vamos assim, tentando assim, enrolar, pronto, vou só acabar de enrolar aqui o chouriço, está bem, para levar ao frigorífico, já vos mostro. Pronto, o salame está feito, está bem, está assim enroladinho, porque agora tem que se manter assim, que é para ele não se desfazer, vai ao frigorífico aí umas duas horitas assim, e depois aí mais ou menos ao fim de duas horas já deve estar bom para comer, mas, sim, ao fim de duas horas já dá para comer, portanto, sem problemas. Pronto, e é isto, uma coisa simples de fazer, também é uma sobremesa rápida, também podem fazer, às vezes é por qualquer motivo, para celebrar qualquer data, é uma coisa rápida de fazer, e é isto, pronto, e aqui está, temos um salame sem açúcar, temos um salame feito sem açúcar, pronto, aqui em baixo, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, para receber todas as receitas e todas as dicas para fazerem em casa, está? Então vá, tchau, obrigada pela vossa atenção, e não se esqueçam de subscrever o canal, tchau!